O que é isso? É mesmo? Mas tem que ser com o pente estendido, né? É de acrílico, igual a Ninarnia. Negócio de Ninarnia, rapaz. Nunca nem pegou uma arma na vida. Deixa eu te passar o pente. Deixa eu ver aqui. Manda o pente. Coloca o pente estendido, é, fica da hora. Fala, Durinho. Fala, Baquinho. Fala, qual foi? Não, pô. Tudo bom com você? Sim. Tá ocupado? Depende, o que você quer? Ah, é porque assim, tô sabendo que muitas pessoas estão saindo aqui da pólice, né? Estão adentrando a sua família, né? Tá, me cite, então. Três pessoas aí. Não, eu posso lhe citar não só três, eu posso lhe citar pelo menos sete e oito. Tá, mas você vai... Tá, tá, peraí. Você vai citar a Ávila que entrou há seis meses atrás? Se for assim, eu vou citar mais de vinte que já foi da Turquia pra polícia. Que normalmente são os rejeitados. Você quer que eu cite? Começa por agora? Você quer que eu cite? Viado, é porque entrou três pessoas pra Turquia e você tá chorando igual uma vagabunda, viado. Não fique triste, cara. É porque você tá tomando benga em ação de rua, em ação marcada, em ação de invas... O que que você quer? Ah, fala. Você pode me escutar? Filha, mansões, zailha... Não, mas nunca foi. Esse é o problema. É, não, sim, concordo. Pra você, não. Eu tô querendo saber. Não, pra você, não. Não, escute, cara. Tá, fala. Eu tô querendo saber de você se tem uma vaguinha pra mim e pra Juma. Não, eu não falei. Eu não falei que não. Não, cara, mas eu queria uma vaguinha, velho. Agora você quer que eu cite mais de vinte que já saiu da Turquia e foi pra polícia? Ah, cite, cite. Quer? Então vamos lá. Começando. Já vou falar um que tá aí. Raniel, atualmente. Raniel. Tá? Flash. Gudão. Canalha. É... A Gudão era da polícia antes. Canalha. É... Isa Dias. Isa Dias. É... Ndk. Mamba. Ndk. Mamba. Ares. É... Boné. Você quer mais quantos? Você quer mais quantos? Você quer mais quantos? Ah, não tem mais fala. Agora deixa eu lhe dizer outra coisa. Você quer mais quantos? Não, deixa eu te perguntar. Você quer mais quantos? Finim. 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 Tá? Você quer mais quantos? Você quer mais quantos? Vovô, você quer mais quantos? Vovô era da polícia. Você quer mais quantos? Negativo. Vovô era da Tramontina, veio pra Turquia e depois foi pra polícia. Você quer mais quantos? Barna, 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 você quer mais quantos? Você quer mais quantos? Você quer mais quantos? Mateuzinho, você quer mais quantos? Viado, você não aguenta nesse argumento, viado. Esse argumento teu é furado. Furadíssimo. Multa recisória do Dantas, tá? E assim, ou você paga, certo? Ou você paga a multa recisória dele, ou a multa vai pra ele direto. Multa recisória de quê, viado? Multa recisória de quê? Ei, irmão! Porque ele era subcomando da Cote, trocou vocês pra vir pra Turquia? E diretor da BOP? Virou uma empresa. A polícia virou uma empresa. Você tá de sacanagem, né? Quanto é que é a multa? É o quê? Jogador de futebol, viado? É streamer quando muda de plataforma? Ou você tá de sacanagem, né, viado? Vai tomar no seu rabo, seu viadinho. Viadinho. Vai procurar o que fazer, seu tilt. Ô, Viga, me cobrando um milhão de multa recisória do Dantas. Pode isso? Vai tomar no... Vai, mas a Lorena não foi pra... Pra coisa? Não veio pra Turquia? Caraca, viado. Até sua ex de volta. Nossa, muito louca, tá? É da hora. Ela é... Ela é... Ah, ela é camuflada? Caraca! Ela é tipo uma... Como é que diz o nome dessa arma? Da polícia? A que eles usam? Não, mas... A P Pistons. A P Pistons. O tira é da A P Pistons. Não é A P Pistons novo, mas com modificação? Senta aí e caralho. Pode ser, né? É tipo uma P Pistons. É tipo isso, né? Mas pra não fazer tão frio, né? Ah, o pente é de acrílico, viado. É, pô. Não falei com você? Caraca, mano. Eu tinha das melhores armas, né, Bequim? Que isso, Yara? Pode pra... Caraca, essa é foda, tá? Nossa Senhora, louca demais, já é. Macha! Louca, 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 louca. Ó, que demais, né? Essa daí é boa pra... Pra dar PD, viu, Bequim? Nossa! O que é isso? PD é massa, né? Porque... Fazer um paredão. Valeu, Batinho. Muito obrigado pelo Sub. Já é, então, mano. Seguinte, pô. Pior que eu acho que botou pouca gente, né? O Maladeus que é muito carente, né? Mas... Já é. O Smoke tá aí ainda? Não, né? Não. Putz. Consegue falar com ele, Yara? Ver se ele consegue aparecer aí. Queria também... Pra gente começar de baixo, né? Como sempre. Dos moradores aí, acredito que hoje vai ter alguns aí que merecem estar subindo aí de cargo. Alguns que já vão virar membro, acredito eu. Já poder estar usando a mochila a partir de hoje. Vamos ver, né? Esperar o Smoke chegar aí, senão a gente vai... Falando aqui da própria... Dos que já estão aqui mesmo. Beleza? Pra galera aí que chegou hoje. Vocês já... Estão cientes de tudo? Os traficantes já foram repassados tudo aí que vocês precisam saber? Como é que é? Foi, foi. Cadê o Dantas? O Dantas tá aí? O quê? O Dantas. Vem que me cobrou uma multa rescisória aqui de um milhão, irmão. Você tá sabendo disso aí? Do quê? Ué, de você ter saído da polícia. É o quê, viado? Jogador de futebol? Sai e paga as multas? Você é louco. Um milhão pros cofres públicos. Ou é pro bolso dele, né? Ele quer recuperar o dinheiro dele, pode par. Doideira. Doideira, doideira. Caraca, olha essa arma, troca. Eles são tudo corruptos. Louco, hein, mano? É pro bolso dele. Ó. É, não é? Os policial tá... Os policial tá cheirando até cocaí pra fazer ação. Cê é louco. É, porra, Edson. Essa é? Vai, então tá imitando os da vida real mesmo, pode par. E aí, Ari, ele vai brotar ou não? Eu mando aí aqui ainda, né? Deixa ele responder aí. Nossa, essas tarefas já tá babando já. Vai ter que farmar um pouquinho, viado. Que não vai ficar com multa também, se for arrasar alguma coisa. É, né? Essa porra aí, outra. Eu não esqueci dos bagulhos da bop, não. Eu também não. Meu celular apagou aqui, mas eu tenho tudo no meu pendrive, rapaz. Isso, mano. Louco de... Louca demais, viado. Será que se eu botar uma mira, pega nessa arma, chat? Lanterna, não. Silenciador. Cabo, não. Pega a mira nessa arma, Yara? Acho que não, né? Caraca, muito louca, viado. Já é, faz o seguinte. Quer que eu passe uma mira pra você? Não, não, tá de boa. Os moradores que estão aí, levantem aí só pra gente ver aí quem tá. Alinhar certinho, ver quem merece subir hoje. Se é que alguém merece, né? Beleza, vamos começando aqui. Cauê, JM, RIB, aqui é o... Quem colou hoje? Beleza. Faz o seguinte, a galera colou hoje. Fica pro cantinho ali, só pra gente separar aqui certinho. Vai lá, os três que colaram hoje, se é aqui, os três estão aí. Só dois, três, beleza. Show. É, Maladeza, que é o... Slap. Fallen. Aqui. Portuga. Vetex. Miller. Miller. Celos. Celos. Dedé, né? Não, Zé, tá. Fox. Fox, aqui. É o Luca, tá. Aqui, do lado. Slap. Slap, beleza. Show. Tem uns aí que eu já tô conseguindo decorar, porque tem a personalidade própria, né? O hora eu falo e fico imitando uma pessoa diferente todo dia, aí fica difícil. Verdade. Né? Mas vamos lá. Smoke não tá aí. Queria um feedback de vocês sobre o Smoke. Aproveitando que ele não tá aí, abra um jogo aí. Tá presente, não tá presente? Tá dando suporte pra vocês, não tá? Como é que é? Não quero jogar o... Pode ser sincero. É uma pessoa que eu não vejo muito, tá ligado? Eu também não. Jogaram pra nós que nós tínhamos que tirar as dúvidas com ele, mas ele quase nunca tá aí e aí a galera fica meio receosa de falar com os frentes, tá ligado? Perfeito. Não, vocês têm que falar, mano. O que é que tá acontecendo? Mas você tá com outro cara, não é isso? O pessoal me procura, sim. Perfeito. Acho que não tá receoso de falar, mas... Em relação a isso, vocês podem... Não, em relação a isso, vocês podem falar com a gente, porque se o responsável de vocês não tá aí, vocês vão ter que procurar alguém, entendeu? Então pode procurar eu, a Yara ou o FJ. Nesse caso, beleza? Mas vamos lá. O Ribes falou, ali é o... Miller. Miller, fala aí, Miller. Teve aquela reunião lá na barbearia, lembra? Que tu falou, tava apresentando pra ele que não era mais pra tirar dúvida com a Yara, era só com ele. Aí tipo, ele brotou dois dias pra, tá ligado? É que nem o Malades falou, não é querendo fazer o caixão do cara, tá ligado? Mas tipo, ele brotou dois dias. Depois nunca mais. E depois ele tá, tipo, bem ausente, treinado. Eu sinto falta dele aí pra... Perfeito. Entendeu? Perfeito. JTM? É, viado, é meio que isso, só que tipo assim, eu não sei se é algum bagulho com ele, não sei, tá ligado? Vou falar aqui a minha visão. Eu tô vendo ele, tipo, mais vezes do que eu via antes. Ele teve uma melhora, tá ligado? Não, mas se tem uma melhora não quer dizer que ele tá presente. Eu quero saber se ele tá presente, entendeu? Não tá, né? O suficiente não tá. Porque na maioria das vezes, quando precisa de alguma parada, acaba sobrando pra Yara e pra FJ. Show. Então não mudou nada, né? Se for parar pra ver. Legal. Mas mais alguém quer falar sobre ou não? Tá de boa. Perfeito. Vou conversar sobre isso. É, vamos lá então. É, acho que vai acabar sobrando a decisão pra gente, né? Já que o cara não tá... Opa, peraí rapidinho. Oi, ei. Tinha me ligado antes? Não, deu ligação sua aqui. Deu minha pra você? É, tinha dado uma sua, eu te liguei duas vezes. Que doideira, hein? Ixi. Que loucura. Não foi seu irmão, não, que falou? Não, juro. Juro por tudo. Juro. Juro, juro por tudo. Eu acredito, porque... Ué, eu tava falando contigo. Tô te falando sério. É um porque ele tava do meu lado o tempo todo. Que doideira. E ele não puxou o celular nem nada. Vixe, estranho, hein? É porque você escutou a voz do meu irmão, eu acho que bateu com a ligação que tu recebeu aí? Não, pior que não parece ser dele mesmo, não. Então, pô, ele tava comigo. Loucura, hein? Ah, esquisito. Mas só fiquei meio encabulado aí com esse negócio de mulher e tal. Não, então, o bagulho da mulher é porque eu tô numa reunião aqui. Faz o seguinte, já já nós se encontro, eu te conto, beleza? Fechou, beleza. Tá bom, tchau. Beleza. Vamos lá. Dos moradores, então, como eu disse, a gente vai acabar tomando a decisão aqui, vendo quem tá presente aí, quem realmente merece subir aí. Talvez virar membro hoje. Vamos ver aí, né? É, Yara, quer já passar a sua visão aí pros que já estão aí? Quem que você acha que merece subir? Enfim. Tá. É, falo uma pessoa ou mais de uma? É, pode falar quando você achar que merece. Tá. Começar com os que tá de mochila. Show. Celos, Maladeza, Fox. Não, Maladeza não tá de mochila, não. Não, é... Desculpa. Celos, o Fox, o JM. Ali é quem? Ali em cima? É o Miller. O Miller, acho que os quatro estão merecendo, assim, virar membro. Tem mais que tem mochila, além desses? É o... Bucks. Bucks, que ele não tá aí hoje. Bede. Bede. Favela. 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 Todos que tá de mochila, assim, tá brotando. Tá se esforçando. Acho que tá tranquilo. Certo. Porém, quem não tá aqui, infelizmente... É. Não... Não vai... Ter a promoção. Já é. É... Vamos lá, FJ. E aí, quer citar os mesmos? Quer tirar alguém? Mesma coisa. Aham. Os moleques tá... E subir alguns membros pra... Alguns do olheiro pra... Pra mochila também, viadão. Não, mas é isso, pô. Os que tão de mochila... Ah, tá, 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 tá. Não, também é. Tem também o pessoal... Entendeu? É... Cara, desses aí... Foi... Eu só não... Não sei se eu não vejo muito o Celso, é porque ele é calado. Você quer... Ele tá quietinho. Ele tá aí sempre. Ah, o Celso é mais quietinho, então, né, Celso? É, da hora do almoço, da hora do almoço até de madrugada. É, realmente, eu acho que é porque eu preciso, então, ver... É o jeito dele. É, mais um pouco só da tua presença em relação a isso, entendeu, Celso? Aham. Só se mostrar mais... É, se comunicar mais. Se mostrar mais presente só pra gente ver que você tá aí. Como a Yara e o FJ tá confirmando que você tá aí, então, perfeito. É, cara, então, por mim... É... Concordo aí também com a decisão. JM. Quem é o de chapéu ali atrás? Fox. Ah, é o Fox? Ah, tá, achei que não tava aí o Fox. JM, Fox, Celos e Miller. Aí. Vocês... São os novos membros aí, beleza? Já pode ir lá, colocar a mochila lá. Já é. Faz a boa. Valeu, Yara. Valeu, malvado. Valeu, BK. O botão aí, você tem que colocar a mochila... Mochila não. A camiseta é vermelha, tá? A camiseta é vermelha. Quem que tá aqui? Eu não sabia o número, foi mal. Não, tranquilo. Vai lá, vai lá, coloca lá. Pode ir lá, pergunta para os meninos. Perfeito. É... Dos moradores aí que restaram... São... Fallen. Portuga. Rib. Esse aqui é quem? Slap. Cauê. Esse aqui é quem? É o Vtex. Vtex, tá. Vtex. É... Desé, Maladeza, Ribe, Cauê, Luca e Slap. E aí, Yara, desses aí, como é que tá? É, tô vendo bastante o Cauê, o Ribe, Maladeza, Portuga. Ah, assim, de forma geral também, PK, todos estão presentes. Eu acho que todos merecem também ir para a mochila preta. Eu acho que todo mundo que tá aí merece. Ah, os moradores, assim, de forma geral, estão brotando. São os que mais estão... Estão brotando, né? Estão brotando bastante, todos os dias. Até de final de semana, que nós saímos também. Então... E aí, tua opinião, Malvadinho? Eu discordo do Vtex e do Luca, mano. Vtex e Luca? É, o Vtex é recente. Ele é recente, né? Vtex é recente, realmente, Vtex. Brota pra cá, Vtex. O Luca aqui, mano, ele deu uma melhorada, mas pode dar uma... Pode melhorar mais. Dá uma melhorada a mais. Entendi. É, mas na presença, né? O Luca é outro moleque que se destaca pra caralho, tem uma voz ativa, tá ligado? Mesmo sendo olheiro, tem experiência no bagulho, mas tá faltando um pouquinho mais de presença, pegou a visão? Entendeu, Luca? Pode parar. O Fallen tá de boa? Fallen eu não subo, não. Deu alguma vacilada aí? Como é que tá? O que tá acontecendo aí, queridão? Ah! Chegou na Itália. Olha, tá vendo? Tá vendo, viado? Viado, isso que é B.O., viado. Tá vendo, viado? Tá vendo, viado? Tá vendo, viado? Aí eu pergunto, isso foi o quê? Isso foi meta? Vai acabar com o meu roleplay. Um meta, viado. Entendeu, tropa? Entendeu? Mano, eu não fiz nada, viado. Duarte mandou 10 reais. Fala, Duarte. Fala, Duquinho. Dia 24 do 07 do Nuip. Show, 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 show. Beleza. É, e aí, Fallen? Você quer falar aí o que tá acontecendo aí? Quer conversar? Como é que é a chegada? Não tá nem na reunião? Tá dormindo? Fala, hein. Oi, oi, oi. E aí, Phil? E aí? O que é que tá acontecendo? É... Fala mais alto. Vem aqui na frente, fala gritando aqui. Falei. Deu umas rameladei, tá ligado? Certo. Perfeito. Só? Eu não sei o que dizer, tá ligado? Não sabe o que dizer. É. Ó, Fala, é que o Digão quer... Eu converso aí especialmente com ele. Tá? Mas se eu tivesse aqui no dia que aconteceu essa palhaçada, viado, ia você e ele direto, viado. Mas o Fallen, ele não apareceu não, Becá. Depois que ele viu que ele boteu o Digão pra ralar, ele nem apareceu, ele só apareceu hoje. Não, mas... Nem no domingo ele apareceu, o Fallen. Sim, mas da mesma forma, tá errado ele também, hein? Exato, exato. Mas é porque ele também não apareceu, tá ligado? Quando eu mandei o Digão ralar, ele não apareceu nem hoje, ele só apareceu hoje. Ué, só que não vamos ser hipócritas que eu vou falar a real então, já que eu pode jogar na roda, eu vou jogar na roda. Esse bagulho feio aí, geral, é isso aqui. E eu já falei, mano, para de fazer esses bagulhos. Eu já falei pra várias pessoas aqui, tá ligado? Vocês podem perder a chance de estar aqui por besteira, mano. Por não saber perder, velho. Por causa de 30 mil que tá na mochila, vocês, às vezes, não sabem perder. Então, eu acho que é um aviso também pra geral. Não é só pro Fallen, porque muita gente aqui... Não, mas o pior é que no caso do Fallen, a gente ficou sabendo, né? Isso que é o pior. Porque não é nem fazer a parada. A parada é fazer e eu souber. Porque se eu for... Se você faz e eu não sei, beleza. Agora, se você faz e eu sei, aí o coro come, viu, Fallen? Aí o coro come. Deixaram vazar ainda do meu lado, tá ligado? Ainda deixa vazar sendo burro, tá ligado? Não sei qual que é a ideia entre você e Digo. Que brisa foi essa? Se um fez de propósito, o outro se lascar. Se os dois é só burro mesmo, não sei, viado. Então, assim, hoje você já vai... Cola ali com a galera ali. Você já resetou o teu nível aí. Você já voltou pro zero, viado. Literalmente. Mano, se eu estivesse aqui no dia, viado. Era tu e ele direto, viado. Eu não tô nem zoando, viado. Você e ele rodava, viado. Pra você aprender a parar de ser moleque, mano. Que é isso que vocês foram, moleque. Cola ali, você vai pra lá. Você zerou as tuas chances que você tinha de mochila do que fosse. Certo? E depois... E presta atenção, malandro. Essa camisa tá errada. Presta atenção, malandro. Que numa dessa aí você vai pra não voltar nunca mais, viu? Fique esperto, tio. Os demais aí. Portuga, tá presente aí, Yara? Como é que tá? Tá, tá. Todo dia. Beleza. Não tem voz não, Portuga? O que aconteceu aí? Tá sem garganta, é? Não tá dando pra te ouvir, Portuga. É, não tá dando pra te ouvir. Ah, tá. O BK, ele tá... Ele veio pra reunião aí, mas ele não tá conseguindo... Tá ligado? Como que eu explico? Ah lá. 3G aí, 3G. Comunicar? Oxe, mas no celular é isso aí? Ele tá com 3G no celular, no... Tipo, na mente dele. Mas como no celular, meu Deus? Ah, tá. Tá roteando, entendeu? Não, beleza. Ele tá roteando o note dele, entendeu? Não, entendi. Pô, achei que ele tava pelo celular aqui na cidade. Falei, oxe. Tá certo. É porque ficou ruim pra ele lá, se é que você me entende. Entendi. Sof, mandou 10 reais. É. VZBK. Qual a idade mínima pra colar na City? Nas regras, tá 18. No site, pra passar, tá 17. É 17. Tô confusa. 17. Ué, Sofia é mulher? Uau! Uai! Aí, pra você, dependendo até um pouco menos, mulher. O que que é isso? Então, mano, dos demais aí, cara, eu acho que todo mundo tá merecendo, tá? Apesar... Ô, Luca, vou te dar um voto de confiança hoje, irmão. Mas... Pode falar aí também? Pode falar, pode falar. Então, ele concorda até com o ponto da FJ aí. Certo. É o seguinte. Geralmente, se sábado e domingo, eu nunca tô aí, nem apareço. Entendeu? Não, sábado e domingo. É, a gente não cobra a presença mesmo, não. Sábado e domingo. Sábado e domingo, nós nem cobramos, não, irmão. Geralmente, só a sexta mesmo que eu não consigo. Certo. Se a semana não cobre, mas só isso mesmo. Perfeito. Não, é o que eu te falei, mano. Hoje, tu vai tá colocando aí mochila preta, junto com os demais. Mas é aquela. Da mesma forma. Ainda quero ver presença. E quanto der pra melhorar, entendeu? Fica bom pra você e pra gente. Já é. Então, os demais aí, mochila preta pra todo mundo, pode ir lá. Fechou? Parabéns aí. Valeu, valeu. A próxima aí, quem sabe vocês já viram membro. Já é? Boa. Vai lá. Vai lá, Slam. Cara, quero ver os membros aí. Pô, pior que tem pouquíssimos, né? Membro só tem o C4 e o Peter de membro. Ah, só o C4 e o Peter de membro? Só os dois de membro. O Peter é porque não tá colando o C4 porque voltou agora, certo? É. O Peter tá de PJ. Ah, então, perfeito. Soldado. Soldado é o GN, o Vini, Milena, Rosso, Mith, Ávila, GS, Alê, Dolin e Pavane. Perfeito. É mais fácil levantar. Quem tá de soldado aí, levanta que eu citei aí, que tá aí presente. GS, Rosinho. Ué, Rosinha é soldado ou Rosinha? É que ele tava de... No dia que a gente promoveu as pessoas, ele tava de PJ. Não, mas dos moradores, eu só não vou promover, porque os moradores tem que estar aqui sempre. Agora, quem tiver aí, que não tiver aqui na reunião, me passe os nomes aí mesmo, aí, Ana. Fala todos aí, por favor. Tá, eu vou falar de novo, ó. GN, Vini, Milena, Rosso, Mith, Ávila, GS, Alê, Dolin e Pavane. Doni, Pavane, perfeito. Cara, desses nomes aí, acho que eu tenho umas três pessoas aí que eu... Que eu... Talvez colocaria pra traficante aí. Fala aí, nomes aí que você pensa aí, Yara. Depois a PJ e aí eu completo. Pra traficante... Dos que tão aí? Soldado. Ou geral? Não, geral mesmo. Geral? É... Começado, começo da lista aqui. Eu acho que o... Eu penso o GS. Vamos ver se ela vai falar o mesmo. O GS. Deu? O Rosso. Pensamento bate, troca. É... Pavane tá bastante aí também. Pavane. É... A Milena. Acho que ela merece também. É... O GS eu falei, né? Falou. Falou, falou. É... Tá. Esse nome e o Vini também. O Vini também. Vini, perfeito. Eu apresentaria o Mitch ainda. É, tem o Mitch também. Mitch? Eu não acho, Fjota. A última semana ele não... Cara, ele é só no... Esse final de semana aí que deu o BO no negócio da roxinha dele, mas o moleque tá presente pra caralho aí, viu? Pelo menos aí... Não sei, mano. Na semana que eu tava lá visitando outro lugar lá, nós tínhamos aí direto, mano. E ele tava, tipo, num período mais abaixo que o seu horário, tá ligado? Não sei, mano. Não vejo ainda, mano. Isso aí que manda, velho. É... Vamos lá. GS. Esse é um moleque que eu vejo muitos presentes aí. E que eu acho que merece, irmão. Tá se tornando traficante. Tá aí todo dia. E zão, biquinho? Melhorou muito, eu acho, em questão a passar cal. A se mostrar presente. Então, acho que você... Tá apto aí a ter esse cargo aí. E evoluir ainda mais na família. Já é? Já é, já é, biquinho. Se quiser colocar a camisa, pode ir lá. Marcha. Tamo junto, biquinho. Valeu. Tamo junto, hein. Boa, vai lá. É... Boa, baleia. O botes voltou agora, foi? Chegou a pouco, né, Bucks? Tava onde, Bucks? Você? Tava no meu irmão, gato. Foi mal aí. Voltou que dia, tu? Eu? Acho que foi... Faz uns três dias que eu voltei. E aí, nesses três dias aí, Yara, como é que tá esse cidadão aí? Ah, esses últimos dias ele brotou menos, mas ele tá sempre aí também. Mas é... Porque eu justifiquei meu ausência aqui. Mas ele justificou. Ele tá com a mina dele na casa. Minha mulher tá em casa aí, não tô falando pra pular muito. Precisa dar desculpa aí. Obrigado. Entendi. Daria um voto de confiança aí pra ele colocar... É, se tornar membro, Yara? Por mim, sim. E você, Fj? Por mim também. O moleque é ativo aí toda hora. Então, vai lá, Bucks. Parabéns, irmão. Coloca a mochila da Turquia lá na loja lá. Agora? Aham. Valeu, só agradecer. Valeu, rapaziada. Cauê, pode sentar. Ou fica ali na... Pode ficar ali na arquibancada ali. Esses aí você não se mistura com essa gentalha aí não, fechou? Pode sentar aí, galera. Vocês já estão de boa aqui. Já passou pela fase aí dos moradores. Tá suave. Fica aí na plateia aí, tranquilo. É, cara... Rosinho também eu vejo com grande potencial também pra traficante. Eu acho que é sempre aquilo que a gente cobrou, né, Roso? É a questão da calma mesmo, irmão. Aham. E passar teu posicionamento. Você como traficante, você já vai ter que se posicionar mais. É, conversar mais, entendeu? Demorando. É, tirar alguma dúvida caso for necessário. Então, sempre tá atento a qualquer assunto. E sempre sabendo lidar também com questões que forem designadas ali no momento pra você. Ah, tamo no QRR. Caiu eu, o FJ e o Yara só tem tudo de traficante? Assumir a bronca e passar a calma, entendeu? É isso que eu preciso. Entendeu? Se a Yara e o FJ aí estiverem de acordo por mim, você também tem total liberdade pra estar se tornando traficante, irmão. Só agradece. Apoia, apoia, cara. Então, perfeito. Pode colocar a Rosa lá, Rosinha. Boa, 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 boa. Valeu, valeu. É, temos aí... Quem mais que você chegou a citar aí, o Yara? Dos nomes aí que você falou? Dos seus? Vini, tá. Quem mais? Vini e o Pavani. Vini e o Pavani? O FJ falou que adicionaria a Mitch, né, ô F? É, eu adicionaria. Cara, desse... Ah, eu falei a Milena também. Vou falar a Milena também. É, a Milena também. Perfeito. Véi, desses quatro aí, eu acho que o Vini merece, tá? Não tá presente aqui hoje. Porém... Vou dar esse loto de confiança aí pra ele, tá? Fala com ele aí. Assim que ele brotar, pede pra ele já colocar a roupa lá e falar que ele é o novo traficante. Pavani, não vejo muito. É... Não sei se tá presente. Eu acho que o que falta no Pavani, talvez, é questão de se posicionar e... E tá mais... O bagulho do Pavani é a mente dele compartilhada, entendeu? Ah, a mente dele compartilhada é com quem? De tarde, ele tá todo mundo. Com o irmão dele. Aí tem... É um dia sim, um dia não. Que ele... De noite só. Entendi. Mas ele é... Lara mandou 10 reais. A questão de passar calma em rádio eu não vejo muito, não é, né? É, ainda... Ainda não. Bora, uai. Você é moeira em Nárnia? Ou morena? Mas vai, é... Olho azul. Aceito, morena. Olho azul. Mesmo que não suba, né? Pra ele ficar esperto aí, tipo... Pegar esse feedback aí pra melhorar. Eu tô perguntando pra vocês. Se vocês acham que é justo, eu subo ele. É por eu não ver muito ele presente. Não sabia que tinha esse problema. Mas pelo fato dele não se posicionar muito. Vejo ele muito quieto na dele. Entendeu? Vocês acham que seria o momento? Ele tem que melhorar mesmo. Vou dar um toque nele aí. Ver se ele dá uma melhorada. Pode servir de conselho pra dar uma melhorada. Legal, né? Perfeito. Aham, da hora. Pode ser. Então tá. E pra Van Vini foi. Cara, a Milena... Não sei, velho. Quero ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Ah, tirando isso que aconteceu aí... É, que eu acho que não vem ao caso muito assim. É uma pessoa muito prestativa. Ela tá aí. Cara, ela é uma das pessoas que fica mais acordada, disparada, assim. De todo mundo. Ela tá sempre aí. Ela ajuda em tudo que a UFJ pede. Tá sempre disposta. E não é de hoje, sabe? Eu acho que a pessoa tem... Pode ter os defeitos dela, assim. Assim como todos aqui tem. Mas eu acho que ela ajuda muito. Muito, muito. Pelo menos eu, assim. Ela me ajuda muito. E outras pessoas também, cara. Pode... Pode ver em QRR. Ela tá sempre presente. Eu acho que ela melhorou bastante. Concordo. Ela é aquela pessoa que se prontifica a fazer os bagulhos, sabe? Que tipo, ah, alguém me dá uma carona. Enquanto todo mundo fica quieto, ela tá sempre disposta a ir ajudar todo mundo. E é uma pessoa extremamente presente também. Tem nem amizade com ela ou não, cara? Calma aí. Eu sou tracodona, assim. Fica muito. E aí, Milena. Você acha que você merece? Ah, eu acho que eu mereço. Zero. Essa voz com uma risadinha. Ah, eu acho que eu mereço. Que vazão, minha voz. Ela tá boa. Ela tá muito felizinha. Pra uma pessoa que a gente nem sabe se vai promover ou não. Caramba, manda essa... Meu Deus, cara, não falei nada. É que legalizou, né? O Chosen. Quer que eu chore, cara? E aí, FJ? Quer falar alguma coisa? Não, não. É isso mesmo que a Yara apontou o que eu falei, mano. Ela é uma pessoa bem prestativa, tá ligado? Ela tem bastante presença. Ela sempre ajuda bastante aí. PD fake não tem como, né, galera? Na Milena agora. Igual bagulho de pedido no baú. Ou seria em outra pessoa. Tem várias vezes que ela já chegou a fazer pedido também. É, exato. Lavagem. A mina é da hora, mano. Ela tá pela porrinha, tá ligado? Não tá pra... Pra zarar nem nada, tá ligado? Tá pra ir pra somar e pra agregar no bagulho no que daí viemos. E ela ajuda todo mundo, galera. E aí, cinco mandou dez reais. Ela não merece. Só cria intriga com a vila e todo mundo. Com a vila é foda. Certo, Milena. Cara, é... Não é que eu não acho que você mereça, Milena. Mas eu acho que você dá muitas bobeiras pra você mesmo não merecer isso, entendeu? Então, assim, véi. Evita dar esses vacilos, tá ligado? É... Sobre o que eu te passei de C4. Não vamos voltar no assunto. Não quero mais nada referente a isso. Se acontecer de novo, Milena, é direto. Já te falei. Não vai ter conversa. Não vai ter show. Não vai ter nada. É... É... Ah, chegou em traficante, ah, relaxei. Tenta sempre o progresso, mano. Nunca parar na estaca onde você tá. Entendeu? Vai lá, coloca a mochila aí. Parabéns aí. Ou lá, mochila não. A roupa, né? Você vai colocar a roupa lá, né? A família? Ah. É. Ou se quiser fica assim. Obrigado, obrigado. Boa, Milena. Vai lá. Valeu, Milena. Henrique Gostoso mandou 10 reais. BK e VCS estão recrutando. Tô indo a pedir vaga, fechou? Turquia e tradição chegou nessa porra. Ela precisa de carro? Dos demais. É, eram esses, né? Eu acho, né? Mas aí que estão com os soldados, era isso, né? Cita pra mim todos os soldados, só pra mim. Ah, sobrou o Gene, o Mitch, a Ávila, o Alê, o Dolinho e o Pavão. Gene, Mitch, Ávila. Mitch, Ávila, Alê, Dolinho e Pavão. Perfeito. Show. O Alê tá aí? O Alê tá aí. Tô aqui, tô aqui. Alê, acho que você poderia dar um gãzinho a mais também, irmão. Não sei o que que tá pegando, se tá acontecendo algum bagulho aí, pessoal. Tipo, quando tu entrou no bagulho, tu tava mais firme, tá ligado? Eu acho que, não sei, velho. Não sei se você tá desanimado com isso aqui. É que ele é mais, eu acho ele mais, é que ele é mais quieto, tá ligado? Ele tá, ele brota sempre. Antigamente ele era mais presente, entendeu? É, você tá mais quietinho na sua... Você tá mais quietinho, não sei se aconteceu algum bagulho, ou se você mudou assim mesmo e tá assim. Não sei se aconteceu alguma coisa e você não falou, tá ligado? Não sei, velho. Tipo assim, você era muito mais, como que eu vou dizer, mais ativo na rádio. Mais ativo com a rapaziada, tá ligado? Parece que deu uma broxada, não sei se você tá desanimado. É um moleque da hora, velho. Tem outro moleque que tem voz ativa na parada, tá ligado? É quando é pra resenhar, é da resenha. Mas tipo, deu uma apagada, tá ligado? Eu também vejo futuro em você aqui dentro, Ale. Mas é isso aí que o Exato falou. Não se deixa apagar aqui dentro, porque daí... Tu tem um puta de um potencial, mano, ele tá deixando apagar, tá ligado? Eu também vejo um futuro pra caralho nele, velho. Verdade. Já evoluiu muito do que ele era. Exato. Olha como você chegou aqui e olha como você tá hoje em dia ali, tá ligado? E agora que você tá num patamar diferente, mais elevado, você tá deixando se apagar, tá ligado? Pegou a visão? Não tô tentando te dizer. Mano, peguei a visão. Tipo, já tem uns tempos que eu tô com isso na cabeça também, tá ligado? Tá, mano. Tô sentindo também que eu tô muito apagado e... Realmente, velho, rolou umas paradas aí pessoal que acabou que interferiu um pouco, tá ligado? Mas, mano, é bom estoque e vou tentar melhorar nisso aí, velho. Legal. Dá um ritmo. Da hora. Se tiver precisando de alguma coisa, irmão, o nosso privado vai estar sempre aí, tá? Já é, mano. Foda, mano. Entendeu? Também acho além. Isso aqui vai além, tá ligado, velho? Isso aqui vai além de qualquer coisa aqui, tá ligado? O bagulho aqui, a gente é muito unido. A gente é mais que um irmão aqui, tá ligado? Então, qualquer... Não só o Alê, como todo mundo aí, mano. O que estiver precisando, algo pessoal. Se tem algo que tá te machucando aqui, algo do tipo, mano. O nosso privado da gerência sempre vai estar aí, tá ligado? Qualquer assunto, só chegar e trocar um papo. Ah, você está trabalhando, tenho vergonha. Não tem problema, mano. Nosso e-mail tá aí. Só pegar lá, mano. Manda uma mensagem no e-mail. Papá. Pô, tem que conversar com você, tal coisa, tal coisa, tá ligado? Não é só isso aqui, mano. O bagulho vai além, tá ligado? Sim, eu tô ligado, mano. Se a gente poder tá resolvendo aí, mano, é assim que vamos tá aí, pô. Eu acho que você tem um puta potencial aqui dentro também, viu, Alê? Pode acreditar em você, irmão, que você... Vou dar uma ritmada aí, rapaziada. Show, chega longe. Vamos lá, Yara. De traficante pra sub. É, traficante pra sub? Sim, tem alguma... Eu tenho dois nomes. Eu também tenho dois nomes. Eu acho a Bibi e o Biruta. Exatamente, eu sou eu. Perfeito. Legal. O Biruta tá aí, não, né? Ele não tá conseguindo acordar, não. Ele não tá conseguindo acordar, mas ele tava. Show. Legal. Cara, também vejo muito presentes, né? Sim, eles já fazem uma função a mais que eu deleguei pra eles lá na... Porque, assim, muitos se esquecem, né? Mas a gente ainda reabastou mecânica. Então, eu peguei algumas pessoas que eu vejo que são mais presentes, tudo. E essas pessoas me ajudam. Então, eles me ajudam a reabastecer o totem, entre outras coisas mais. Ah, me ajuda a pegar um pedido. Eles estão, assim... Recebem pedido. Um pouquinho a mais. É, um pouquinho a mais, assim. Meio que eles são um traficante, mas já estão meio que encaixados no subgerente. É, como se fosse o nosso braço direito, assim. Exato. Legal. E é isso mesmo que a gente tá precisando, velho. É, o cargo de sub, a gente não tinha ninguém. Como subgerente, então... Essa galera que tá chegando agora é muito interessante aí. Pra quando eu e a área FJ não estiverem aí, vocês estarem presentes e assumirem a bronca. Nossa gerência atualmente tá composta por três pessoas. O que já era pra ter aumentado há muito tempo, né? Mas a gente tava esperando o momento certo. E acho que o momento chegou hoje, Bibi. Levanta aí. Também vejo muito desempenho em você ultimamente. Muito focada, responsável. Não sei se é de mulher, viado. Acho que a mulher é mais... Não sei, mano. Só pode, porque... Isso, neném. Daqui a pouco vai ter só mulher aqui. Na gerência eu vou ter reunião só com mulher. Aí o negócio vai ficar feio. Eu vou virar menino. Inclusive tem que responder. Eu vou virar menino. Opa, beleza. Sem problema. Mas é isso, Bibi. Pra mim você também merece. Super responsável aí. Tá delegando tua função da hora. Presente. Na rádio também. É isso, véi. E a área FJ, tu quisesse citar alguma coisa aí, é o momento. Pode falar aí, Miranda. Só parabéns aí pelo cargo. São poucos que chegam, né? Nesse cargo aí. Valoriza. Aproveita aí. Se dedique mais. Que seja um gás pra... Pra vocês estarem mais animados aí. E é isso. Parabéns, hein? Claro, obrigado, Yara. Mesma forma aí, Bibi. Parabéns, Bibi. Parabéns, Bibi. Parabéns, Bibi. Pera, esse troco ZR eu ainda acho que não é o momento dele e tal. Pra ela? É, acho que na relação da quadra. Isso, vai dar quadra. Passou, passou. Ô, Bibi. Mesma fita aí, as palavras da Yara. Faça das minhas aí. É te parabenizar aí, certo? Por estar... Pô, independente aí daquele dia tu tomou o PJ, mas mesmo assim tava correndo atrás dos bagulhos, tava resolvendo algumas coisas pelos e-mail, e mandando mensagem, se desculpando pelo erro. Tá ligado? Te admiro muito aqui dentro, certo? Você tem muito a crescer. E é isso, velho. Não perca essa essência que você é, tá ligado? Da hora. Ajuda todo mundo. Tu é uma pessoa incrível. E é isso, mano. Só te parabenizar mesmo, que você vai chegar muito longe ainda. Fechou? Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Volta de confiança, mano. Legal, Bibi. É isso. Parabéns. Cadê, senhor? Agora você já pode ficar aqui, mulher. Do lado. Pode vir pra cá, né? Ai, é muita resposta. De arma pra mão. É muita resposta. É louco. Do lado dos maiores, é aí. PH, mano, ser traficante, cara, eu acho que está no caminho certo, entendeu? Entre outros traficantes ainda. Não é porque a gente não chamou você hoje ou outras pessoas, porque vocês ainda, vocês estão indo no caminho errado. Vocês estão indo no caminho certo, mas precisa melhorar ainda mais alguma coisa, entendeu? Então, mantenha assim que eu acho que é sucesso, beleza? Olha os demais aí que estão também. Cara, é isso, então. Mistim, mistim? Hum? Tomar chicago? Comendo chiclete. Por que que pra ele você não fala o que você fala pra nós? O que eu falei? Ah, haha. E falem, vem cá, falem. Tu acha, fica aqui, ó, nessa linha branca aí. Tu acha que tu merece continuar aqui dentro? Olha, ele vai vindo bem baixinho, mano. Eu não estou te ouvindo, não, pai. Fingiu que ficou sem voz, fala, hein? Alô, alô. E aí? E aí? Você acha que tu merece estar aqui dentro ou não? Acho que mereço. Por quê? Hum? Errei muitas vezes, tá ligado? Ué, então tu não merece. Mas eu tenho, tipo, mas calma aí, né? Eu tenho um desempenho, sei lá, mas eu sempre erro também, sei lá. O que mais? Estou aprendendo aí pra melhorar. Não, eu vou falar pra Bibi. Peraí. Mandou. Mensagem pra Bibi. Pagar um esculacho. Peraí. 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 Olha a gerenci, daqui do zap mesmo. Peraí que está... Peraí. Peraí que está no grupo da gerenci já. É isso, beijos! Eu não tenho nem seu número, vou ver o que é essa. Compartilha aí, Bibi. Compartilha aí. Ah, acorda para... Ah, não vai mais sair não, viu? Pois é, rapaz. É, né? Já a gente conversa. Opa, peraí. Ele estava aí, ele estava aí, Bibi aqui, ó. Rapaz, acordou na ligeireza, né? Quando o nome foi indicado. Apareceu rapidinho. Eu estava conversando, eu estava resolvendo aqui. Está igual o Bucks. Bucks não estava nem aqui, minha amiga. Acho que saiu até do rolê dele que estava bebendo para aparecer. Cê é louco. Cê é louco. Tinha de cobrar os caras lá em cima a zero, tá vendo? Cara, estava na balada, viado. Saiu da balada. Estava vendo minha live na balada. Cê é louco. Pior que o Biruta mandou até foto lá, viado. Ele mandou foto mesmo. Cê é louco. Estava zoado para mim. Mas deu para mim também. Cê é louco. É, quem pode, pode, né? É. Amanhã aqui é feriado, olha que coisa boa. Depois que eu larguei a escola, todo dia é feriado. Para mim é feriado também, amanhã. Sabia? Eu sou desempregado mesmo. Ele é vagabundo, né, Buki? Cê é, pô. Não fala assim. Vamos lá. Por você, Yara. Se fosse para ele tomar um PD. Ah, eu daria mais uma chance, porque... O Fallen, eu gosto de você, tá ligado? No começo, mano, você foi um dos para mim que mais se destacou. Tô sendo bem sincera com você. Para mim, você tinha dado um destaque e agora você deu umas vaciladas. Mas eu acho que você merece uma chance. Por mim, que boa. Posso falar? Então, pela Yara de boa. FJ. Ô, Fallen. Ele chegou aqui na cidade sendo o quê? Bandido. Legal. Bandido ilegal, certo? Tu chegou aqui sendo segurança do Baltazar, certo? Bandido ilegal. Saiu de lá, tu foi para onde? Bandido ilegal, né? Não, eu já era do Corinthians. Agora eu só vazia me para quantos anos. Bandido ilegal. Corinthians, então. Existe bandido ilegal, né? Tu tá nesse ramo aqui tem quanto tempo? Um ano e dois meses. Levanta aí, Pavani. Pavani? Ou o JM? É o JM, cara. O JM. Ah, o cabelo tá igual. Levanta aí, JM. O que aconteceu? Tá vendo essa mochila aqui? Tô. Tá vendo da onde que você saiu até onde que você tá agora? Sim, sim. Você fazia essas cagadas lá? Não. Por que que numa tropa que não tem o conhecimento que você tem aqui, você era de outro jeito e aqui que você pode ter um puta conhecimento você sendo um menino novo. Pode estar mudando tua vida e a vida do teu pai e da tua mãe para dentro de casa. Tu tá dando essas rameladas. Quantas vezes eu já te chamei a atenção? Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro, três vezes. Quantas vezes eu já te expliquei que era pra ser feito dessa forma, dessa forma e você pediu desculpa e falou que ia melhorar? Entendeu onde que eu quero chegar? Entendi. Tá, vamos adiantar. Tá, por você, FJ. E aí, dá uma chance ou não? Ah, mano, por mim... Quem não aprende na primeira nem na segunda nem na segunda nem na terceira nem na terceira nem na terceira não aprende mais não. Por mim eu já matava. Meu Deus do céu, FJ, seu doente. Ele não deu grupo, não? Ô, burro. Lenão, é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ué? Ah, esquece, Bibi. Não. Esquece. Não. Deixa baixo. Vai, Bibi. Acaba com ele. Vai, Bibi. E você vai poder dar sua opinião nisso aí também, fechou? Fechou. Mano, falar a real aqui, é... O morador não pode ter... Mas acho que você preferia estar na brinca aqui. Eu erro mais de duas, três vezes aí. Não acho isso certo. Isso é péssimo aqui dentro. Turquia não é lugar de qualquer um, não é lugar que qualquer um entra. Não é lugar que não faz o que quer, tem hierarquia, tem tudo. Eu acho que eles são puta de um zaralha, a forma que ele tá agindo aqui dentro, a forma que ele tá fazendo as coisas. Já é a terceira e a quarta vez que a filha chamou a atenção dele. O Yara já conversou com ele, o BK, você mesmo BK já falou com ele. Isso pra mim não é valido não, mano. Pra mim era PD agora também. Fiquei assim, mano, como eu disse, não é lugar de qualquer um aqui não. E como sempre foi falado desde o começo, o morador errou, mano, não tem chance. E ele já teve mais de três, quatro panos passados aí na situação. Então por mim dessa vez é PD, velho. Olha ele. Caralho, Bibi. É, a Bibi já chegou, tá entendendo aí? E aí, Fallen? Quer falar alguma coisa? Falar o quê, velho? Esse é o moleque advogado esse. Ah, doido. Ô, BK, posso falar um bagulho aqui, Raul? Pode. É o quê? Fala. Mano, tipo assim, não é porque eu falei meu irmão, tá ligado, que... Sei lá, velho, é porque tipo assim, viado, o Fallen é um moleque novo, tá ligado, viado? E... Tipo assim, não é segredo que o moleque mais erra do que acerta, tá ligado? Tipo assim, o moleque erra muito, viado. Só que eu acho que ele... Ele precisa ser bom... Pera aí. Ué, viado, que que é isso, viado? Ô, xiii, você tá chorando aí, velho? Tá chorando. Ô, xiii, eu acho que ele precisa ser moldado, tá ligado, viado? Ô, xiii, ô, xiii, o moleque tá chorando, viado? Lapidado, mano. Lapidado, pegou a visão? Não, o moleque tem potencial, viado. Tipo assim, não é segredo, tá ligado? Sei lá, viado. Tipo, é só a minha opinião mesmo, tá ligado, troca? Entendi. Ó aí, ó, Fallen. Um cara ali quase chorando por tu ali, irmão, e parece que tu nem tá ligando pra tua oportunidade, meu chegado. Um cara ali mais preocupado contigo do que tu mesmo, meu mano. Tu tem quantos anos, Fallen? Pera aí. Quantos? Quinze. Quinze. Já tá na hora de crescer, tu não acha? Positivo. Então, e aí, vai continuar nessa? Não. A realidade é dura, parceiro. Posso te dar mais uma oportunidade, Fallen? Pode. Pois é, meu chegado. Espero que isso sirva como choque aí pra tu, já é? Morou? Morou. Vai lá, senta lá. Achei que ia ter que dar um PD hoje. Dessa tu se livrou, Fallen. Que esperto. Pô, pergunte o Miller se ele tá bem, rapaziada. É, Miller, você tá bem? Certo. Ele não faz o pulo na bala, esse é irmão mesmo, né? Caralho. Ele é pureza pra caralho, velho. Ele é pureza pra caralho, velho. Já é. Já é. Já é. De resto é isso aí. Parabéns aí a quem foi promovido. E... Biruta, a gente vai conversar depois, Biruta. Que você chegou, acho que na hora, né, da sacanagem que ouviu teu nome, né, Biruta? Nada, nada. Deu bolete. Deu bolete, né? Ele mandou, ele mandou foto, já. Ele mandou foto. Já é. Tive que cobrar o cara aí, senão não ia. Tá, já já eu converso contigo então. Galera aí, restante estão liberados, tá? Parabéns aí a todos aí que foram promovidos. É isso. Valeu. Valeu, Bequim, valeu, Bequim. Eu te amo pra conversar daqui a pouco, tá, Biruta? Fechou, fechou. Vai lá. Galera aí, é isso. Tamo junto. Qual foi, Bucks? É o Portuga. Pode ser, Portuga. Deixa ela em algum lugar. É o Portuga? Eu não tô no... Deixa eu ver esse problema aqui, tropa.